Hoje eu só quero viver Um amor saudável pra valer Agora vamos cantar, sorrir a mais e mexer Hoje eu só quero viver Um amor saudável pra valer Agora vamos cantar, sorrir a mais e mexer Vale o que quer, vale o que quiser Mesmo sem querer Agora vamos viver Vale o que quer, vale o que quiser Mesmo sem querer Agora vamos viver Um amor saudável pra valer Agora vamos cantar, sorrir a mais e mexer Hoje eu só quero viver Um amor saudável pra valer Agora vamos cantar, sorrir a mais e mexer Vale o que quer, vale o que quiser Mesmo sem querer Agora vamos cantar, sorrir a mais e mexer Agora vamos cantar, sorrir a mais e mexer Vamos se ver